Primeira fralda dela de hoje é ser hipopô. É boa, não é. A gente comprou, tem alguns meses atrás, e aí pra gente tá terminando, a gente tem usado ela durante o dia. Aí o que que eu faço pra não vazar, hipopô. Eu pego, caso você tenha uma fralda ruim na sua casa, faz isso também. Coloca no bebê. Deu o primeiro xixi, você já troca. Aí o primeiro xixi que ela faz, ela já troca. Então essa fralda aqui praticamente um xixi tirou. Ela não segura muita coisa não. A gente usa a pomada da Nitz, que é essa aqui, que eu gosto bastante. A gente começou a usar recentemente essa pomada aqui, ó. Tá vendo? A gente começou a usar recentemente, tá com o contrário. Essa aqui, ó. E aí agora é só trocar. Olha como que veste. Ela não parece tudo ruim, só que acontece. Essa parte dela aqui é bem plástico, entendeu? Essa aqui, ó. Então, por isso que eu não acho ela tão boa, porque é muito plástico aqui. Não é muito paninho. Não segura bem. O gel dela, se ela fizer bastante xixi, o gel começa a derreter na fralda, entendeu? Por isso que eu não gosto muito dessa. Tem que colocar roupa, neném. Tem que botar roupa. Ela não quer botar roupa. Tem que comer frutos de manhã. A maioria das vezes, a Lara só tira uma soneca, tá, gente? É a maioria das vezes mesmo. Só que hoje, ela teve... Essa madrugada, ela ficou um pouco irritada, porque ela tomou vacina ontem. Então, essa madrugada, ela ficou um pouco irritada e ela acordou bem cedo, ó. E quando ela começa a chorar bastante, é sono. Aí eu vou trocar a fralda dela. Ó, 10 e 5. Vou tá trocando a fralda. É... Eu não trocaria agora a fralda dela, porque não precisa. Calma. Aqui, ó. Ó. Normalmente, eu não trocaria agora, porque ela... Ela até fez um pouquinho de pi, mas é muito pouco. Só que como ela vai dormir, eu vou colocar a fralda mais forte, porque se não, vai acabar vazando. Então, a fralda que eu vou colocar nela vai ser essa aqui da Needs, que é tamanho XG. Acho que é assim que fala. É GG, no caso, né? Essa aqui é o tamanho GG, ó. De shortinho. Essa aqui fica um pouquinho grandinho nela, mas não é nada de muita coisa, não. Aí eu vou fechar a cortina aqui. Fica aí quietinha, tá? Mamãe tá aqui, ó. Fechar a cortina pra já ir desligando ela. Aí eu vou ligar o ruído. Alexa, trocar o ruído branco. Agora é só trocar essa. O TTzinho dela, que não falta nunca. Que sem esse TT ela não dorme. Aí é só dar o TT. Vou botar mais um cobertor aqui nas orenhas dela. E é isso. Aí eu deixo ela aqui, que ela dorme. Neném, até daqui a pouco, tá? Beijo. Boa noite. Boa noite, tá? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. E o que eu tenho de presente quando eu chego da academia? Conta pro pessoal. O que que eu tenho de presente? Conta. Cocôzinho, pessoal. Eu fiz cocô quando eu dormia. Minha vida. Tá com saudade da mãe? Tá com saudade? Tô. Agora vamos para hipopó. Porque ela vai estar acordada, então. Hipopózinha. Toma, segura sua hipopó. Vamos trocar. Lenço. Cadê o lenço? O lenço tá... O lenço tá aqui. Aqui tem mais hipopó. Lenço. Lenço. Segura o lenço, que vai trocar você. E é isso. Gente, agora são exatamente meio-dia, tá? Aqui, ó. Nossa, aqui tá nove horas. Que que deu aqui, loucura. Mas são exatamente meio-dia. Meio-dia e dez que é o horário de agora. E olha como tá a fralda dela. Então, tipo, foi a primeira fralda cheia do dia, né? Que ela acordou com a fralda cheia. E agora a primeira fralda do dia cheia. Olha isso. Tá muito cheia. Muito. Tem número dois, xixi. É muito cheia mesmo, ó. Segurou, não vazou nada. Essa fralda é boa. Esse aqui se tacar na cabeça de alguém. Meu filho, meu filho. Meu filho, meu filho. Almoçou, tá comendo a sobremesa. A sobremesa dela é manga hoje. Três e vinte e um. Larinha vai tirar mais uma soneca. E eu vou trocar a fralda dela pra tirar a soneca. Gente, ela só tira uma soneca por dia, normalmente. Porque hoje ela tirou duas. E aí, eu tenho que fazer ela tirar a soneca agora, porque senão ela vai dormir cinco horas da tarde. E se ela dormir cinco horas da tarde, aí ela sai da rotina toda e desanda. Então, eu vou colocar ela pra tirar a sonequinha agora. Até umas cinco horas, eu acho que vai. E vamos ver. Ó, vou lá pegar a sua fralda. É, porque tem que seguir uma rotina de padrão de rotina, porque senão desanda toda noite, gente. E é isso. Troca a fraldinha. Ela vai usar a Danitz pra dormir, que é mais forte. E vamos que vamos. Três e meia. E foi uma fralda com um xixizinho bem de leve. Bem tranquilinho. São cinco horas da tarde. A Lara tá dormindo até agora, gente. Fala isso. Agora são cinco e quinze. Gente, eu já perdi a conta. Na hora que eu estiver editando, eu vou saber. Eu acho que é a quarta ou a quinta troca. E a gente vai trocar agora a fraldinha dela. Vou botar hipopó, porque quando ela tá acordada, a gente tá usando hipopó. Vamos trocar a frardinha, que tá cheia de xixizinho. Aí depois eu banho, mas ela vai tomar banho só lá pra sete e meia, oito horas, que é a hora que ela vai dormir. Gente, a fralda tá cheia? Muito pipi, muito. Acho que ela gosta de fazer xixi quando tá dormindo, hein? Ó, a fralda. Vamos ver. É até bom pra ver esse vídeo, porque nem eu sei quantas fraldas se vão em 24 horas. Ele tá mostrando pro pessoal o seu perfume. Esse é o meu perfume. Eu uso três vezes que eu saí do banho. E quando eu acordo de manhã, aí eu uso o perfume. E mostra o perfume, Lara. São exatamente cinco e trinta e nove. Eu acabei de trocar a fralda dela, gente. De pipizinho, ela fez o número dois. Aí eu vou trocar a fralda dela. Ó, fraldinha e hipopó. Que foi do número dois. Essa aqui foi daquela outra ainda, que eu vou jogar fora. Pronto, trocou a fraldinha? Trocou a fraldinha? Trocou a fraldinha? Hum? Ih, meu Deus, toquei a fralda, ponto. É. É. Agora são sete e meia. Aí a Lara vai tomar banho. Eu vou colocar essa fralda aqui, porque ela vai tomar banho. E eu troco a fralda dela. Só que até ela dormir, que é umas oito e meia e tudo. Aí ela usa a fralda aqui. Quando for a hora dela dormir, aí eu venho com a fralda mais forte dela. No caso, eu iria vir com a baby sec, porque eu gosto da baby sec pra ela dormir. Só que eu tô sem baby sec aqui. Então eu vou usar a da Nides pra ela dormir. Porque aí eu coloco uma mais forte, porque durante o soninho dela, soneca, durante o soninho ela usa mais fralda, né? Então por isso que eu vou colocar hipopó. Porque aí até ela dormir, porque ainda são sete e meia. Ela deve dormir lá pras nove horas. Oito e meia, nove horas. Então eu vou deixando essa aqui. Ela tá comendo tomate. A fralda, ela fez cocô de novo. Ela tem cocô ali. E insisti. E aí agora ela tá comendo tomate pra gente dar banho nela. A fralda número quinhentas, duzentas milhões, ele é quinhentas por dia. E esse cabelão aí de rapunzel, Lara? Acabou de sair do banho. A toalha dela rasgou. Aí a gente tá usando uma nossa, mas eu já vou comprar outra pra ela depois. Os produtinhos de banho da Lara. É shampoo de Johnson's. O sabonete da Nides. E o condicionador da Hux. Que é a última marca, né? Aí ela tá usando esses três agora pra tomar banho, tá gente? Agora são exatamente oito e quarenta. Ou nove horas, eu acho. E eu acredito que vai ser a última fralda do dia. Mas eu não vou dizer que é certeza. Por quê? Porque às vezes antes da gente dormir, às vezes lá pra meia-noite, que é o Marcelo dorme tarde. A gente vê, às vezes, cama cheia do celular. Nós dorme tarde. E aí, às vezes, antes dela dormir, eu sempre olho a fralda dela. Se tivesse tia, eu já troco. Porque ela dorme até de manhã. Então eu troco, às vezes, a fralda dela meia-noite. Pra que ela, quando for oito da manhã, nove horas da manhã, ela corte sequinha. Então, vamos ver se vai ser isso aí mesmo, se é a última. Mas até então, estamos na última fralda! Tinha pipizinho. Não tava tão cheio, mas tava até cheinha, né? Mas aí tem que trocar, porque como ela vai agora deitar pra dormir, se não trocar, vaza, né? Gente, então foi essa a quantidade de fralda. Eu acredito que seja a última. Então, se foi a última mesmo, a Lara dormia e ela não enchia a fralda até meia-noite, ela vai dormir com essa fralda. Eu estou um pouco surpresa com a quantidade de fralda, porque eu nunca tinha contado quantas fraldas a Lara usava num dia. E uma vez RN eu contei. Tá quase nenhuma coisa de um ano pra RN. Eu tô tipo... Talvez é porque é empapó, né? Gente, que susto. Minha filha apareceu aqui do nada. Mas se fosse uma fralda tipo a BNC, ou fosse uma fralda mais forte, você não precisa trocar mais vezes do igual eu troquei, porque era empapó. A empapó é fraca. Então, eu acabei tendo que trocar mais vezes. Por isso que no outro vídeo anterior, eu falei pra vocês sobre isso, que às vezes não vale a pena economizar em fralda. Não vale a pena. Porque você usa muita fralda e dá ruim. Então, acaba que no final, vale a pena você comprar a boa, porque aí você troca menos fralda. Aí, hoje vocês viram o motivo. Porque realmente, eu troquei mais fraldas por ser empapó. Se fosse uma fralda mais forte, ela poderia ficar. Tipo, fez um pouquinho de pipi ali, ia ficar aquela fralda e não precisava trocar. Só que por ser uma fralda fraca, eu tive que trocar mais vezes, porque ela não aguenta muito de ir, porque senão vaza. Aí, pra não vazar, tem que trocar mais. E é isso, né? A vida da mãe não é mole, não, né, gente? Olha, eu vou falar pra vocês. Boa noite e até amanhã. Amanhã nós volta pra encerrar esse vídeo com 24 horas, contando a quantidade de fralda que ela usou em 24 horas. Meia-noite e meia, a fralda já estava cheia, porque ela tomou TT, a fralda encheu. E aí, eu tive que trocar mais uma fralda. E aí, sim, foi a última fralda do dia, gente. E beijinhos até amanhã. E assim, gente, 8 horas da manhã, nós encerramos o vídeo com a última troquinha do dia. Com a última troquinha do dia, que ela acabou de acordar, e vamos trocar a fralda. É, ó, é a fralda, mostra a fralda. Mostra a fralda. Aí, gente, diz aí nos comentários, quantas fraldas o seu bebê usa. Mentira, porque você não vai contar, né, quantas fraldas usa. Mas em média, é isso? O seu bebê, em média, usa esse tanto de fralda? Também? E qual fralda aí, na sua casa, que é a sua preferida? Pra mim, experimentar aqui em casa. O que mais gostei, por enquanto, foi a Nitz, que são mais em conta, né? A Babysack. A das mais em contas, a que eu mais gostei foi a Babysack. É muito boa mesmo. Muito boa, muito boa, muito boa. Gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, por favor, deixe um comentário aí pra gente, que eu vou estar trazendo mais coisinhas da rotina alimentar dela, e tudo aqui pra vocês. Então, se vocês gostaram, por favor, deixe seu like aqui no canal, se inscreve. E se gostar lá do Instagram, é arrobalardalohan. Um beijo e até o próximo vídeo! Tchau!